E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ju Subzero e sejam muito bem-vindos ao canal Tutodowns. Então pessoal, para não passar aí sem vídeos durante a semana, eu trouxe para você aí um aplicativo muito foda. Um dos mais baixados na Play Store desde janeiro de 2021. Ele é muito foda. Com esse aplicativo aqui, você consegue transformar uma foto sua em personagem de desenho animado. Ele é muito legal e, ou melhor, versão Pro. Você não vai precisar de pagar nada, porque ele é muito caro, a versão Pro dele. Eu vou te mostrar os recursos da versão Pro daqui a pouco. Antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Então pessoal, esse aplicativo é magnífico aí para você zoar com as suas fotos, zoar aí com a cara de algum amigo seu. Também ele é muito legal. Já na instalação do aplicativo, abrindo o aplicativo, a primeira tela é essa aqui. Eu não gosto de usar muito, porque as imagens são bem características, geralmente são poucos efeitos. Aqui você tem do lado a opção aí, bacana também, para você colocar apenas alguns efeitos em suas fotos. Fica muito legal esse aqui também. Eu gosto bastante. Eu vou escolher um aleatório aqui. Esse aqui, por exemplo. Vou escolher uma atriz aqui. Vou clicar na setinha, apontando para a direita e aguardar. Esse processo aqui pode demorar de acordo com o tipo de arte que você escolher. Essa arte que eu escolhi que era uma arte simples, com poucos efeitos, então não demora muito não. Olha como fica. Bacana demais. Mas o grande sucesso desse aplicativo vem logo aqui, nessa última opção. Tá vendo? Nesse último menuzinho aqui. Aqui você pode escolher alguns efeitos de desenho animado. Galera, olha que top. Eu vou escolher uma aqui, que eu gosto bastante. É esse aqui. Basta escolher. Clicar aqui em escolher foto. Escolhi uma aqui da Angelina Jolie. Eu vou clicar na setinha, apontando para a direita. Pronto, galera. Olha como ficou isso aqui, galera. É muito show. E aqui embaixo você pode escolher mais. Antes que vocês perguntam, não tem como tirar esses desenhos em volta do rosto. Porque isso aí é para esconder os defeitos em volta do recorte da imagem. Entendeu? Então isso aí não sai. Mas ele é muito legal. Galera, tem várias opções. Tem personagem do Simpson aqui em cima. Você pode escolher. Olha que top que ficou. Eu vou mudar aqui. Vou escolher um personagem do Simpson. Olha só. Aqui embaixo tem mais efeitos aqui. Fez aí? Escolheu aí a sua arte bacana? Você pode vir aqui embaixo, clicar e salvar também. Está vendo? Você pode mandar pelo WhatsApp. Você pode baixar. Pode mandar para o seu e-mail. Tem várias opções de compartilhamento da imagem. Galera, é muito top. Lembrando mais uma vez. Link de download na descrição do vídeo do YouTube. Você não vai pagar nada. É totalmente de graça. Está ok? Com a versão Pro embutida. Vai lá e baixa agora antes que acabe. Está ok? Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu. Tchau. Benção e fui. Fui.